Dois detentos ficaram feridos depois de uma briga dentro da unidade prisional de Maués. Quem traz os detalhes é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, os dois detentos ficaram gravemente feridos e segundo o delegado Rafael Schmidt, da delegacia de Maués, o motivo da briga dentro da unidade prisional estaria relacionado ao tráfico. Os dois homens que foram agredidos estavam presos pelo crime de roubo há menos de um mês e o delegado participou de uma reunião com o diretor da unidade prisional do município e um inquérito sobre o caso vai ser aberto sobre o que realmente aconteceu entre os detentos. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Obrigada Priscila, os venezuelanos confirmam que são trazidos a Manaus por atravessadores e que são obrigados a pagar para chegar até Boa Vista. Só depois eles conseguem seguir aqui para a capital do Amazonas. O prefeito Arthur Neto foi a Brasília discutir essa situação de emergência social aqui na capital e disse que acionou a Polícia Federal para investigar essa suspeita de tráfico de venezuelanos. Simplício confirma a suspeita. A dificuldade de passar na fronteira faz com que os imigrantes passem pelas montanhas durante a noite. Depois, eles afirmam que são obrigados a pagar 150 reais por uma carona até Boa Vista. A situação preocupa as autoridades. O prefeito de Manaus foi a Brasília para pedir apoio do governo federal em ações emergenciais. O município também solicitou a Polícia Federal para investigar a ação de coiotes, pessoas que cobram para atravessar os estrangeiros do país vizinho. O caso é muito grave. Tem indígenas, tem venezuelanos que pretendem ir e voltar, o que não é admissível. E tem, seguramente, a grande possibilidade de coiotes estarem fazendo exploração de pessoas nesse trajeto Venezuela-Manaus. É um caso muito grave que merece atenção do governo do estado. A prefeitura já está toda voltada para essa atenção e precisa de muita atenção do governo federal. Aqui em Manaus, o número de barracas na Avenida de Jamabatista, ao lado da rodoviária, aumentou nos últimos dias. É que toda semana chegam novos imigrantes à capital. Simplício e a família estão aqui há menos de uma semana e o motivo é o mesmo. Aí é comida, aí é roupa, aí é tudo. Até o início da semana, eram 355 refugiados em Manaus. Nesta semana, duas pessoas morreram com tuberculose e mais três crianças foram diagnosticadas com a doença. Uma rede de drenagem rompeu na Avenida Humberto Caldeirar e o trânsito ficou complicado em várias ruas da cidade. Ao vivo com o repórter Fred Rocha. A gente conversa sobre esse assunto. Boa noite, Fred. Muito boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Exatamente. O trânsito está bem carregado, principalmente aqui na zona centro-sul da cidade. Neste momento, estamos aqui na Avenida Maceió. O trânsito completamente parado no sentido centro-bairro. E o mesmo também, a gente pode dizer, de outras ruas aqui, como a Avenida João Valério, Rua Pará, Nuveira Alves. Essas ruas completamente paradas por conta de uma rede de drenagem que cedeu lá na Avenida Humberto Caldeirar. Quem foi lá contar essa história pra gente é o repórter Bruno Fonseca. A gente vai conferir agora a matéria que ele fez. O trânsito ficou lento. Alguns motoristas esperaram até duas horas para percorrer a avenida. Tá horrível. A gente tá desde 11 horas aqui tentando passar e nada, mano. Muito complicado. Horrível. Tô super atrasada pra pegar meu filho. Muito ruim mesmo. Duas horas nessa porcaria aqui, vendo se passa. E olha só como é que está. Devido a forte chuva que aconteceu na manhã desta quinta-feira, um tubo na rede de drenagem profunda, localizado aqui na Avenida Humberto Caldeirar, o filho, sofreu um desalenamento e cedeu. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura foram acionadas. Segundo os técnicos, a rede de drenagem é profunda e antiga. E os trabalhadores não podiam esperar até a noite para iniciar a recuperação da via. Agentes do Manaus Trans estiveram no local para orientar os motoristas. Nós estamos trabalhando com a equipe. Desde o início da manhã nós identificamos aqui o buraco. A equipe em rota verificou um pequeno buraco na via. Acionamos a equipe da Seminf e foi direcionado pelo local aqui os equipamentos como estão aqui. E essa operação está sendo feita desde as 10 horas da manhã. A previsão da Prefeitura é de que os trabalhos sejam concluídos ainda hoje. Técnicos da Secretaria de Infraestrutura do município estão no local onde a drenagem cedeu para fazer o trabalho de terraplanagem. Depois eles vão colocar uma camada de asfalto e aí o trânsito será liberado no local. Quando for pela madrugada ou logo cedo, os técnicos vão retornar para colocar outra camada de asfalto no local. Enquanto a situação lá não se resolve, o trânsito continua bastante complicado nas ruas adjacentes, né? A gente mostrou agora há pouco aqui a Avenida Maceió. E assim a gente pode também falar da Avenida Djalma Batista, também da Avenida Humberto Caldeiraro, principalmente, que é onde tudo isso aconteceu. E a gente vai ficar acompanhando aqui o trânsito bastante complicado. Para você que está assistindo o jornal em tempo, de repente conseguir encontrar uma outra rota, é interessante porque o trânsito está bastante carregado. Mariana Rocha, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha, ao vivo da Zona Centro-Sul de Manaus. E a gente encerra o Jornal em Tempo mostrando mais um pouquinho desse trânsito que está complicado aí em várias avenidas da cidade. Eu te encontro amanhã. Até lá!